Quer comprar coisas de Fifa sem ter dor de cabeça? Então é só você passar na MMLDA O link tá aqui embaixo na descrição, hein Fala pessoal, Vitor aqui Bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, mais um episódio aqui da nossa série de Ultimate Team É uma série, mais ou menos, assim, né Ah não, ah não, não Ah, mano Começamos bem, né Começamos bem Tô há bastante tempo aqui sem fazer vídeo do Ultimate Team Tô há bastante tempo sem jogar Tava jogando outros joguinhos Aí com dois minutos de jogo, eu levo um gol Ai, ai Vai, Strutman Vai, pro Ibarbo quebradão Ai Beleza Boa, Hernandes, boa Pro Ibarbo, cortou pra dentro Vem, vem que você é OP Vem Boa, garoto Boa, garoto Ibarbo quebradão, rapaz Nerfaram Nerfaram Ele Esse ano, né Ele era 79 de overall, se não me engano Agora ele é 75 Mas ele continua quebrado Ele continua absolutamente OP É ridículo Boa, Strutman Beleza Pro Ibarbo quebradão Não perde Porra Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Virou Ibarbo quebradão Ibarbo quebradão Mano, esse cara continua OP demais, velho Esse mano continua muito OP, velho No entanto que eu tenho o Iguaí no time Mas como nessa formação que eu jogo só tem um Reserva Ó, lá vai o cara Lá vai o cara A gente deu pra ver que esse cara é só correria É só na correria Ó, mesmo gol Nossa, perdeu Perdeu Boa, Hernanes Que bolão Pro Ibarbo quebradão Boa Tô aqui, mano Pô Belo passe aí do Hernanes Ibarbo manda pra dentro, velho Ele chutou é gol, velho Ele chutou é gol Boa, garoto Vamos lá, Ibarbo Vamos lá, Ibarbo Isso, tabelinha Com aqui Com o Brodinho Hernanes Calma Pisa no freio Beleza 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 Ah, meu Deus Acabou o primeiro tempo Ih, ih Tira daí, tira daí Beleza Vamos, Hernanes Isso Ibarbo Deixa com um quadrado Ó, o buraco na defesa Ó, nas costas da defesa Tem que ser assim De cobertura Boa Mas não tem como Eu sei que muita gente comentou no vídeo Ah, Lodiero Você faz muito gol assim Lançamento nas costas da defesa Velho, eu vou fazer o quê? O cara deixa um buraco enorme na defesa dele Eu tenho um atacante rápido Vocês acham que eu faço o quê? Que eu vá jogando Fifa Street Driblando todo mundo até o gol? Ah, mano, eu vou Cara, é Fifa Tem que fazer gol Tá ligado? Eu só acho escroto Quando os caras fazem gol Apelão Tipo, kick-off e glitch Que é ridículo Ou esses caras que saem Na saída de bola Já querendo correr direto pro gol Isso eu acho escroto Mas, mano Isso aí é uma jogada normal Tanto que cruzamento E tal Esse bagulho eu nunca liguei também Beleza Bolão Bolão pro Ibarbo Bolão pro Ibarbo Faz mais um No cantinho aqui, ó Ah, tá de sacanagem comigo Tira daí Não vamos levar mais gol, não Boa Boa Bola pro Ibarbo Lá, Ibarbo Hoje é o seu dia Uh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Uh, Nini Uh, Nini Chuta Não, eu vou descer chutar Caralho Não acredito que eu perdi esse gol Vamos lá, esse último Vamos lá Tamo no ataque ainda Ibarbo Pro Ibarbo Faz você, Ibarbo Faz o Ibarbo mesmo Alguém me segura Alguém me segura Me segura Me segura Me segura Boa, tabelinha Que bonito Que bonito Vai, Ibarbo Vai, garoto Mais um seu Curtou pra dentro Faz o golaço Ah, eu não acredito que eu perdi esse gol Beleza Tá bom Que importa que a gente ganhou É isso aí Próximo jogo agora Contra o time da Bundesliga Timezinho maneiro desse cara Vamos lá Gervinho Cortou pra dentro Que isso Vai limpando todo mundo Hernanes Pro Vidal Curtindo uma de atacante Só fazer Ah Vai Mas que é só ainda Ah não Pegou Ih Alguém Caraca Ih Rapaz Contra-ataca Agora ferrou Segura Imobile Segura Ah O cara é perigoso Não deixa eu chutar não Carinho Ah Que cruel Velho Tomar um gol No contra-ataque desse Beleza Beleza Bom passe Hernanes Lindo passe Faz Como é que você me perde Um gol desse Barbo Porra Pronto Pronto Não perde esse Não perde esse Barbo Boa Porra Você tá louco Mano Perde outro gol Na cara assim Perder no jogo Tá de sacanagem Vamos pra cima Ah não Ah não Ferrou Boa goleirão Ah não Rebote Ah Vamos quadrado Só tem você quadrado Corta pra dentro Isso Na velocidade Na agilidade Só tem você Faz garoto Você consagra Ah não Vamos mudar a formação aqui Vamos botar dois atacantes Igual aí vai pro jogo Vamos pra frente Bota mais um atacante aí Vamos pro jogo Vamos virar esse jogo aí Velho Vai ter mais um tempo inteiro A gente tá jogando bem Ah é óbvio que o cara vai querer fazer Fazer Golzinho na sala de bola Como eu falei né Chupa aí ó Chupa aí garoto Vai Barbo Vai Barbo Vai Barbo Isso garoto Ah não Caralho Não Vamos quadrado Vamos quadrado Isso Espera ali ó Vai passar Iguain Iguain Bolão Bolão Vai Iguain Corta pra dentro Só fazer o golaço Mano O que que tá acontecendo com vocês hoje Velho Ai 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 Boa goleirão Tira daí Tira 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 Ai ferrou Dovido Não Não Segura ele aí Vamos empatar esse jogo Ah vai se fuder Juiz Vai tomar no cu Que você me deu esse pênalti Caralho Eu acredito velho Que eu empatei os jogos Os 89 E você me marca o pênalti aos 90 Vamos lá Andando ouvintes Você tá inspirado hoje Vamos lá Vamos lá Peguei caralho Porra Porra Vamos segurar esse escanteio agora Vamos segurar esse escanteio Isso Tira daí Boa goleirão Itaú Iguain Itaú Iguain Vai 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 Faz 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 Caralho Porra Acho que eu me exaltei um pouco Acho que eu acordei o bairro inteiro Ah que jogão Ai FIFA Como eu te amo e como eu te odeio Ai deixa eu até tomar uma água aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau